E aí galera, seja bem-vindos a mais um Jornalzinho de Sexta-feira! 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 Já não é de hoje que o governo americano quebrou o contrato com a empresa que era responsável por confeccionar as carteirinhas de green card e de work permit. Então a dificuldade de se imprimir as carteirinhas já veio apresentando a sua face para aqueles que estão aguardando já desde alguns meses. Então a gente tem visto pela primeira vez na história dos Estados Unidos atraso na entrega do tão sonhado work permit ou EAD, como o pessoal costuma chamar. Isso está acontecendo até por consequência dessa dificuldade de se confeccionar as carteirinhas. Eles não sabem se vai voltar a ser terceirizado ou se vai ficar dentro do governo americano, como no Brasil é feito, por exemplo, nosso passaporte brasileiro é feito pela Casa Domada do Brasil. Será que eles vão fazer isso aqui também? Não sei. Só o futuro dirá. Bom, não custa relembrar. Na semana passada já falamos sobre isso. E essa semana, de novo, eu volto a relembrar. Porque até o dia 31 de agosto, se você é um felizado e está na sua fase de confecção de cidadania, passaporte americano, asilo ou refúgio, vai lá, até o dia 31 de agosto, você pode colocar seus documentos lá para participar desse ciclo. Toda sorte do mundo para você e para sua família. Também, como na semana passada, a gente falou do possível furlou. O que é o furlou? Eu vi que teve algumas pessoas com dúvida. Furlou, eu vou botar escrito aqui o termo para que vocês entendam do que eu estou falando. Furlou, na verdade, se você for traduzir ao pé da letra, vai dar uma licença. Lembra daquela licença não remunerada? É quando uma empresa, um empregador, não quer mandar ninguém embora, porque sabe que vai precisar daquele funcionário, daquele profissional no futuro, mas não tem dinheiro hoje para pagar e para manter toda essa máquina rodando. Então ele bota o funcionário sob licença, o funcionário fica dispensado para fazer o que ele quiser, não precisa ir para o trabalho, mas ele não foi demitido ainda. É isso que eu falo aqui nos Estados Unidos. explicando aí de maneira do povão, que é para o povão entender, né? Senão, não adianta ficar conjecturando, não é verdade? Então, a gente falou sobre isso na semana passada, e essa semana, segundo o USA News, o furlou foi suspenso, a imigração não vai mais colocar 70% do contingente dela em furlou. Então, isso é um bom sinal para quem está no processo aí, ou começando agora, ou já está no meio do caminho. E se você está aplicando para o seu Work Permit, ou mesmo até renovando o Work Permit, porque chegou no momento de renovar, fica ligado, porque no dia 26 de agosto, mais conhecido como ontem, de 2020, esse formulário foi atualizado, e tem uma nova versão dele online, ao vivo e a cores, para você poder fazer essa aplicação. Boa sorte! E se você é um F1 Student, e está lá na tua época de CPT ou OPT, lembra para a tua escola, a tua universidade, o teu DSO, aquele Officer responsável por emitir o seu I-20, aquele mesmo, então, lembra ele que hoje, devido a essa situação pandêmica, taxa de desemprego crescendo e tudo mais, a universidade e o DSO devem manter as informações necessárias do seu CPT, do seu OPT, junto à imigração. Então, lembra eles de sempre estar atualizando os seus dados com a imigração, porque isso pode resultar em perda de status para você, e ninguém quer isso, não é verdade? E se você é, ou conhece alguém, que está no programa DACA, ou poderia estar no programa DACA, quem são essas pessoas? São aquelas crianças que vieram para cá muito novinhas, e, portanto, elas não tiveram o poder de escolha. O pai dela trouxe, os pais trouxeram ela para cá muito novinha, ela acabou crescendo aqui, ela se desenvolveu na cultura americana, só que ela estava fora de status. Existe um programa chamado DACA, D-A-C-A, para esse pessoal, esse tipo de situação. E o anúncio do secretário Chad Wolf vai ser implementado há pouco. Então, se você conhece alguém, ou se você é alguém, fica de olho nos dados desse anúncio para ver a implementação dessas coisas, e como isso pode afetar você ou um amigo seu. E esse foi o nosso jornalzinho de sexta-feira, espero que vocês tenham gostado, não esquece de trazer alguém para esse canal, se inscreve aqui, e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.